Vários se intimidaram com a nossa presença no flash Todos se suicidaram quando viram quem era o chefe De nave do ano com vejo exalando pra perfumar o ambiente Cascada do lado com o som estralando, ouvindo funk consciente Eu suave na quebra, veio a ideia, vamos descer pro litoral Tava aí o bocate de seis mais três, quem olhou tava passando mal No recap furando a lupa, perguntando de onde o dinheiro vem O que eu faço eu deixo de fazer, eu te falo, não desrespeito a ninguém E a bebida do bonde é Jack e Ciroc pra dançar o paladar O bonde tá trajado de grife, pescoço e no rosto a 24k Se jogou, precipitou, achou que o bonde ia agarrar É, pegou e largou, depois tem outra no seu lugar Se jogou, precipitou, achou que o bonde ia agarrar É, pegou e largou, depois tem outra no seu lugar Atilheiro nato é conquistador Joguei as ideias e tu agarrou Mas não se apega que os molequeles Se apaixonou e teve prejuízo Atilheiro nato é conquistador Joguei as ideias e tu agarrou Mas não se apega que os molequeles Se apaixonou e teve prejuízo Se apaixonou e teve prejuízo Vários se intimidaram com a nossa presença no flash Muitos se suicidaram quando viram quem era o chefe De nave doando, com vejo exalando pra perfumar o ambiente Cascada do lado com o som estralando, ouvindo o funk consciente Foi suave na quebra, veio a ideia, vamo descer pro litoral Tava aí o bocate de seis mais trins, quem olhou tava passando mal E o recap furando a lupa, perguntando de onde o dinheiro vem O que eu faço, eu deixo de fazer, eu te falo, não desrespeito a ninguém E a bebida do bonde é Jack e Ciroc pra dançar o paladar O bonde tá trajado de grife, pescoço e no rosto a 24k Se jogou, precipitou, achou que o bonde ia agarrar É, pegou e largou, depois tem outra no seu lugar Se jogou, precipitou, achou que o bonde ia agarrar É, pegou e largou, depois tem outra no seu lugar Atilheiro nato é conquistador Joguei as ideias e tu agarrou Mas não se apega que os moleque eles Se apaixonou e teve prejuízo Atilheiro nato é conquistador Joguei as ideias e tu agarrou Mas não se apega que os moleque eles Se apaixonou e teve prejuízo Se apaixonou e teve prejuízo Porque nós passamos o rodo e as bandida ficam querendo Ela sabe que o bonde deixa elas ardendo Escuta o barulho da nave que tá parando do lado E ela cochicha com a amiga, eu adoro, eu me amarro